Alô minha amiga, alô meu amigo, alô comunidade de memes, o carro da sopa de macaco está passando em sua rua, na porta de sua casa, trazendo sua sopa de macaco deliciosa, é uma delícia, sopa de macaco por apenas 2 reais, é isso mesmo, sopas de macaco por apenas 2 reais, 2 reais custa as sopas de macaco que tem aqui no nosso carro, basta você assinar com a mão que o nosso carro para, não deixe o carro da sopa de macaco ir, embora sem aproveitar essa promoção, aceitamos cartões de crédito, débito e pix, venha experimentar, é o carro da sopa de macaco